Como eu criei coragem de começar a plantar? Se você também deseja ficar livre de pensado, ter as suas flores, deseja plantar, mas ainda não teve coragem, escuta essa história que eu vou compartilhar com você hoje, porque ela pode te ajudar a tomar a decisão de começar a plantar. Pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, pra você que me conhece também é. Mas hoje, vou compartilhar com você aqui um pouco da história que me fez decidir começar a plantar. No bairro onde eu morava, só existia o prensado, e além de só existir o prensado, a gente não tinha o conhecimento de que existiam as flores, de que dava pra você consumir só as flores. Tanto é que eu já falei essa história aqui pra vocês. Uma vez, eu por sorte, plantei uma sementinha, plantei não, né, germinei ela sem querer. Eu deixavava a sementinha lá na varanda da minha casa, eu deixavava, jogava lá na terra, num vaso de planta que tinha lá. E um dia, por sorte, essa planta nasceu. Quando essa planta nasceu, plantei ela num matagal. E aí, eu lembro que eu ficava falando com as pessoas, a gente ficava conversando sobre o que eu ia fazer depois que colhesse aquela planta. E o que eu ia fazer era prensar aquela planta com conhaque e mel. Esse era a lenda lá, que você tinha que prensar com conhaque e mel pra ficar bom. Mano, hoje não dá nem pra imaginar fazer uma coisa dessa. Mas eu só consumia prensado, era o que tinha lá. E mano, era cada prensado ruim. Comenta aqui se você já consumiu um prensado ruim. Algum prensado que tinha um gosto ruim, tinha alguma coisa no meio. Teve uma vez que a gente pegou um prensado, que a gente chamava ele de prensado covinha. Chamava ele de covinha porque ele era verdinho. Porém, esse prensado, ele era extremamente ruim. Muito ruim mesmo, eu acho que foi o pior prensado que eu já vi na minha vida. Ele era o pior porque ele não fazia nada, ele não dava onda nenhuma. Nem tenho certeza se eram folhas de cannabis mesmo que estavam prensados ali. Porque ele não fazia nada, 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 nada. Eu fumava uma tora da grossura do meu dedo, assim ó, na folha de caderno. E não dava nenhuma onda, nenhuma luz. Continuei consumindo esses prensados ruins. Tinha todo aquele trabalho de ir buscar o prensado. Às vezes ia pegar prensado com as pessoas que eu não conhecia. Era aquele clima estranho. Depois de um tempo, né, depois de alguns anos, eu descobri os rashes, né, descobri as flores lindas e resinadas. Que foi quando eu comecei a ir pra festas rave, em BH mesmo. E aí, nessas festas, eu acabei descobrindo que tinha pessoas que plantavam as próprias flores. E aquelas pessoas eram chamadas de growers. E que os growers não pegavam prensado. Alguns deles até não consumiam prensado de jeito nenhum. Beleza, eu achei super interessante. Porém, eu não tive coragem de começar a plantar. Ficava com medo de, pô, o que pode acontecer comigo? Será que eu não posso ser pego e confundido com o traficante? Pô, mas isso deve ser muito difícil. Eu nunca plantei nada antes. E eu ficava com essas dúvidas e nunca tinha coragem de começar. Até que teve um dia, era um dia assim, durante a semana, sei lá, uma quarta ou quinta-feira. E o meu prensado tinha acabado. E aí, eu queria consumir um prensado. Você imagina, alguém que já conhece as flores e não tinha nem prensado pra consumir. Eu fui, resolvi ir buscar um prensado lá na Quebrada, onde eu morava. Fui, desci a rua. Chegando lá, o local era um campo de futebol. Campo de futebol desses de Várzea mesmo. Do lado tinha um matagal, assim, que a gente chamava de grota. E aí, beleza, a galera ficava ali, perto daquele campo, perto do mato, vendendo ali. E aí, eu fui lá, cheguei e cumprimentei as pessoas que estavam lá. Eram umas cinco, seis pessoas. Algumas delas que eu já conhecia de muito tempo, eram pessoas que tinham crescido comigo, jogando bola na rua, estudando da mesma escola. Fui lá, peguei meus cinco reais de prensado. Mas eles estavam fumando um, me chamaram pra ficar lá trocando ideia com eles, né? Fumar um com eles ali. E aí, eu fiquei lá, trocando ideia com eles, durante alguns minutos. Quando, de repente, a hora que a gente estava lá fumando, chegou um carro correndo. Correndo mesmo, chegou um carro correndo, fazendo um barulhão, levantando um poeirão nessa rua de terra. Já entrou dentro do campo, assim. E aí, uma das pessoas que estavam lá com a gente, já levantou e gritou, Pô, os homens, os homens. E aí, levantou todo mundo e saiu todo mundo correndo, jogando droga pro alto, aquela loucura. Quando eu olho assim, era a polícia. E aí, eles tinham entrado correndo dentro do campo. E aí, já começaram a dar ré, né? Porque eles entraram dentro do campo. A gente estava do lado de fora. Eu saí correndo também, que nem louco, nem dá tempo de pensar direito. Eu lembro que teve umas pessoas que pularam no meio do mato. Algumas pessoas jogaram coisas pro alto. Por sorte, eu consegui sair correndo até chegar na minha casa. Cheguei em casa, desesperado, com o coração, saindo pela boca ali, com aquele medo do que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse sido pego ali, comprando prensado. Ou pior, se eu tivesse sido confundido. Porque eles poderiam ter pegado aqueles pacotinhos que as pessoas jogaram pro alto. Poderia ter alguma coisa escondida ali, no meio do mato, que eu não sabia. Então, poderia ter dado um problemão pra mim. E aí, naquele momento, eu fui pesquisar sobre o que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse sido pego e tivesse plantando pro meu próprio consumo. E foi aí que eu descobri que existia a lei 11.343-06, artigo 28. E nela fala que quem planta pro próprio consumo tá sujeito às mesmas consequências que um usuário. Ou seja, se eu tivesse plantando pro próprio consumo, eu estaria sujeito às mesmas consequências do que se eu tivesse sido pego naquele momento ali, comprando prensado. Era a mesma coisa, talvez até pior, do que se eu tivesse sido pego plantando pro próprio consumo. Porque se eu tivesse plantando pro próprio consumo, eu poderia deixar extremamente claro o que era pro meu próprio consumo e não ia ser confundido. Enquanto se eu tivesse na rua, comprando prensado, eu não tinha o controle. Eu não sabia o que que tava escondido ali, o que que tinha perto, o que que as outras pessoas tinham. Então, na minha visão, eu pensei, se eu começar a plantar, vai ser até mais seguro. Então, foi isso que me fez tomar a decisão de começar a plantar. Foi ter um medo maior ainda, que foi o medo de ser pego na rua na hora que eu tava comprando prensado. Na hora que eu tive esse medo, eu criei coragem, fui pesquisar mais a fundo. Eu vi que tinha uma lei que falava que plantar pro próprio consumo e comprar prensado é a mesma coisa. Então, eu criei coragem, comecei a plantar e depois que eu descobri o método de EDV, eu consegui ficar livre do prensado e só ter as minhas flores lindas e resinadas. E se você também já criou a coragem de começar a plantar, essa é a sua oportunidade de usar o mesmo método que eu uso pra plantar em segurança. Se você quer aprender esse método, tem um link aqui na descrição pra você assistir uma aula. Lá nessa aula, você vai poder aprender todo o método pra você plantar em segurança. O link tá aqui na descrição. Vejo você lá, até mais, grande abraço e boas colheitas!